Fala galera, sejam todos bem vindos a segunda edição do Flaviano Responde de hoje. Para você e eu que não me conhece, caiu agora de paraquedas desse canal, meu nome é Flaviano Araújo. Eu sou especialista em mecânica, customização de motocicletas e também eu sou desenvolvedor de um curso, um curso de mecânica 100% online. Você faz aí no conforto da sua casa. Você aí, quer aprender a mecânica de uma forma simples e fácil? Venha fazer parte da nossa turma. Eu vou deixar o link do meu curso aí na descrição desse vídeo. É só você clicar, fazer sua inscrição e vir aprender a mecânica comigo. Lá eu vou te ensinar parte elétrica de motocicleta, injeção eletrônica e mecânica. Tudo de uma forma bem simples e fácil. Você vai se surpreender com os resultados que você vai alcançar em tão pouco tempo. Então não fique fora dessa. É só você clicar no link que está aí na descrição desse vídeo. Agora, para você aí que está querendo comprar ferramentas de qualidade e não sabe onde comprar, seus problemas acabaram. Faz uma visita lá na minha loja. É www.lojadoflaviano.com.br Lá são todas as ferramentas testadas por mim e tem o meu selo de garantia. Então, pensou em ferramenta? www.lojadoflaviano.com.br Lá eu sei que você não vai comprar gato por leve. Ok? Então agora, sem mais demora, para para o vídeo. Então vamos lá. A primeira pergunta de hoje é do Itaésio Pereira de Araújo. Ele colocou, hashtag Flaviano Responde. Tem uma fã 150 2010 e ela está vazando na junta do cabeçote. Já troquei a junta e o mecânico falou que planeou o cilindro e o cabeçote. Será que o caso é de troca do cabeçote? Oi, Itaésio. Eu acredito que ainda não. Se você já fez aí, planeou o cabeçote e planeou o cilindro, já não era para estar apresentando vazamento. Mas se esse vazamento ainda persiste, eu vou te dar uma dica. Use essa cola aqui. É a 518 da Loctite. Aqui em minha oficina, esse é o último recurso que eu uso quando eu monto o motor e ele dá vazamento. Aí eu faço a desmontagem e faço o uso dessa cola. Em cima da junta mesmo. Você vai passar de um lado, vai passar do outro, da junta e fazer a montagem aí do seu motor. que eu acredito que vai resolver esse vazamento. Tá bom? Um salve aí. Muito obrigado pela pergunta. Eu acredito que você vai resolver aí o problema. Tá bom? Um salve. A próxima pergunta aqui é do Adriano de Carvalho. Ele colocou, hashtag Flaviano Responde. Tudo bem, professor. Espero que sim. Recentemente, um mecânico aqui de minha cidade fez o motor da minha FAM 125 Varetada, 2007. Trocou biela, entre outras coisas. Mas tem um detalhe que ele achou não ser necessário trocar. A engrenagem da terceira e da quinta marcha estava com um pequeno sinal de desgaste. que ele disse, por não estar fazendo barulho, ainda rodaria muito. Depois de trocar a biela, já rodei 4 mil quilômetros. Até aqui, não está zoando nem a terceira, nem a quinta marcha. E aí, professor? Na sua experiência, realmente pode rodar bastante? Com um sinalzinho na engrenagem? Ou, quando for assim, devo insistir na troca mesmo? Obrigado, sucesso Flaviano. Bom, Adriano, muito obrigado aí, tá? Pela pergunta. E deixa eu te falar uma coisa. É... Pra gente fazer uma intervenção dessa, abrir por completo o motor, eu, particularmente, gosto de catar todos os problemas que estão por vir pra não ser necessário fazer uma reabertura. Então, se eu vejo que a engrenagem está marcada e eu sei que pode dar um problema futuro, eu sempre aviso o meu cliente pra gente aí entrar num acordo e ele fazer a substituição dessa peça. Muito me espanta aí o seu mecânico ter se negado a trocar essa engrenagem. Porque, geralmente, são os clientes que não querem trocar. E nos perguntam se dá pra rodar mais um tempo. Aí eu te respondo. Dá pra rodar? Dá. Mas pra que abrir o motor novamente? Se a gente já pode resolver o problema antes dele acontecer. Não é verdade? Então, se a moto não está apresentando barulho aí, pode rodar tranquilamente que na próxima vez que você for ter que abrir, aí sim, você faz a substituição. Tá bom? Um salve aí. Muito obrigado pela sua pergunta. Vamos pro próximo aqui. O próximo aqui é o Leandro Tizolim. Ele colocou hashtag Flaviano Responde. Vocês aí notaram que todos colocaram hashtag Flaviano Responde? O que que é esse hashtag Flaviano Responde? Quando eu vou fazer a seleção das perguntas que eu vou fazer aqui, a resposta no Flaviano Responde, eu abro lá a seção de comentários e vou procurando todos que têm hashtag Flaviano Responde. Por quê? Porque fica em azul. O hashtag Flaviano Responde fica em azul. Aí fica em destaque. E eu sei que são as pessoas que estão acompanhando aí o canal dia a dia e sabem que se colocar hashtag Flaviano Responde, a chance aumenta muito de eu responder a pergunta dele. Então, se você aí quer uma chance maior que eu responda a sua pergunta, coloque antes hashtag Flaviano Responde, que eu te garanto que vai ficar mais fácil de eu visualizar a sua pergunta. Tá bom? Um salve! Então, vamos lá. O Leandro Tisolini colocou hashtag Flaviano Responde. Tenho uma CB Twister 2008. Já fiz partilhamento e troquei cilindro, mas está com um problema. Entre a quinta e a sexta marcha, ela está dando um recuo na aceleração. O que pode estar acontecendo? Olhando, nessa situação, veja só. Entre a quinta e a sexta marcha, a moto vai estar em alta. Eu acredito que o problema vai estar no carburador dessa moto. Faça a desmontagem dele e dê uma olhada no diafragma. Sabe o que pode ter acontecido? Ele pode estar com um furinho. Isso, um microfuro. Na hora que você está exigindo mais ali da sua motocicleta, o pistonete começa a vibrar e não sobe até o final do curso. E a motocicleta fica assim, nem acelera, nem desacelera. Beleza? Então, faz uma conferência aí nesse diafragma, que eu acredito que o vilão da história vai estar aí dentro do seu carburador. Ok? Um grande abraço aí, muito obrigado pela sua pergunta, tá? Então, agora, galera, eu vou deixar alguns salves para as pessoas, sempre que deixam uma mensagem aqui de carinho para a gente. Eu vou começar aqui com o Faldemilson José Ferreira. Gostaria de fazer o curso. Ô, Faldemilson, o link do curso está aí na descrição do vídeo. Você vai ser muito bem-vindo aqui à nossa turma, tá bom? É só clicar aí e fazer seu cadastro. Um salve aí, muito obrigado. O Rodrigo Benini, ótimo vídeo, obrigado e parabéns. Ô, Rodrigo, muito obrigado a você por ter deixado a mensagem, tá? Um salve. O Isael Terto, vídeo-aula fantástica. Parabéns e obrigado por compartilhar o conhecimento. Gratidão. Ô, Isael, muito obrigado a você por ter deixado essa mensagem para mim, tá? Fico muito feliz aí que os meus vídeos estejam te ajudando de alguma forma, tá bom? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Certo aí que eu sou merecedor do seu like, do seu compartilhamento. E se você não for inscrito, por quê? Se inscreve aí nesse canal. Aqui a gente tem vídeos falando sobre motocicleta durante toda a semana. E aos sábados a gente vai lá para dentro da oficina, sempre tentando trazer um conteúdo de ponto para você que está aí do outro lado, ok? Então, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!